Hoje eu convido você a rezar comigo nesta oração da manhã, proclamando que Deus é o Senhor da nossa vida e que Ele não se afaste de nós. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu quero proclamar agora que o Senhor é o Deus uno, trino e verdadeiro e que coloco debaixo do vosso senhorio a minha vida e a minha família. Também coloco tudo o que tenho e o que sou e que nenhum poder maligno venha tocar a mim ou aos meus, em nome de Jesus. Quero proclamar que Jesus é o Senhor da minha vida, o meu caminho, a minha verdade e não há outro Deus fora do mistério da Santíssima Trindade. Peço-vos perdão, Senhor, se vos ofendi pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas minhas omissões. Mas te peço, Senhor, não o afasteis de mim. Ouve a minha prece, Jesus. Guarda-me, conduza-me e dispersa as forças infernais que se levantam contra nós. Quebra todos os impedimentos, Jesus, para que a vossa graça possa nos alcançar e nos abençoar. Que desça sobre todos nós o fogo do vosso amor, o fogo do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossas cidades, sobre o nosso país, sobre o mundo, Senhor. O mundo sofre pelo peso dos próprios pecados. Então eu te peço, Senhor, vinde em nosso auxílio e derramai a vossa misericórdia sobre nós. E derramai o vosso Espírito Santo sobre esta terra, para que ela venha a renascer, para que ela venha a florescer, para que ela esteja em paz, em paz e na graça. Convosco, Jesus. Amém. Eu quero rezar agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos a intercessão da Virgem Maria. Ó Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós. Amém. Amém. Amém.